Antes desse vídeo começar, deixa eu dar algumas explicações. Estavam no local Gabs, Puma, Caju, Juliana, Felipidia, Netox e eu. E a gente tava corçando e aí, conversa vai, conversa vem, a gente chegou num assunto e o Gabs levemente pistola e queria demonstrar toda a sua indignação com tal assunto. E aí, bicho? O resto é história, dá uma ligada aí. Felipidia, olha o cara que escreveu! Véi, eu tinha que ver isso com meus próprios olhos, mas não tava botando o céu. Felipe, Felipe, olha a câmera. Mano, o Gabs, ele ficou preso, véi. Mano, vai sair daí não, véi. Vai fazer uma merda. Peraí, peraí, não tira ele daí ainda não, véi, deixa eu gravar. Deixa eu gravar. O cara é muito chug, véi. Ai, eu vou mijar, eu não vou. Eu não vou conseguir, véi. Nem a mãe do Gabs tá acreditando que ele se enfiou de medo. Ai, que grande gente! Eu tenho que chamar a cara da net o bombeiro, véi. Eu tenho que chamar o cara da net o bombeiro. Eu tenho que chamar o cara da net o bombeiro. Eu tenho que chamar o cara da net o bombeiro. Véi, nenhum anex cabia em mais. Ai, caramba, você me deu. Como que o cara ficou preso dentro do treco, véi? Ai, não. Ai, não. Mano, vai com a ma-louco. Não, visualizando a cena, a mãe do Gabs, véio. Tipo, ela tá de boas na sala. Aí o Gabs chega e um cara de 30 anos preso dentro do cara. Mano, já foi um cardio pro Gabs sair desses negócios. O Gabs é tipo... O Gabs fez a estratégia do DBD de se esconder no armário. Eu comecei a chorar lá dentro de tanto nível. Gabs, eu acho que o seguinte, você queria se fazer isso no DBD, beleza, mas não na vida real, velho. Mano, eu juro que achei que ela ia continuar. Mano, isso não é só ninguém em casa, e aí? Aí eu ia ter que me virar pra sair sozinho. Não, Gabs, sabe o que você faz? Você liga pro cara da net, mano, pra ele vir. Você arrebentou na minha corrente, mano. Não, ela tá aqui. Você arrebentou. Tchau, 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 tchau.